Dois jovens presos pela morte de um estudante da UFSCar em 2017 passaram hoje por júri popular em Votorantim. A gente segue agora ao vivo com a repórter Fernanda Bello, que tem todas as informações pra gente sobre esse caso. Fernanda, boa noite pra você. Eles foram condenados? Foram condenados sim, Nolan. Boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Olha só, hoje foi feito um júri popular, eles foram condenados em júri popular por homicídio. O júri acabou agora há pouco no fórum de Votorantim, sete testemunhas foram ouvidas. Alan de Oliveira foi condenado a 22 anos de reclusão e Ramon Lucas Lopes a 13 anos e 4 meses. Esses dois jovens são acusados de matar a pedradas, o outro jovem chamado de Bruno Henrique, que era estudante de engenharia florestal daqui de Sorocaba. Esse caso, só pra gente relembrar, aconteceu em agosto de 2017. O Bruno desapareceu depois de sair de uma festa. Alan e Ramon saíram de Araçoiaba da Serra de bicicleta em direção aqui a Sorocaba. Se perderam e acabaram encontrando então o Bruno, que foi deixado por um motorista de aplicativo no local. Nesse local então, eles teriam se encontrado e foi aí então que Alan e Ramon mataram Bruno. Depois deste crime, os dois fugiram, os dois jovens fugiram. Bruno, o corpo de Bruno só foi encontrado um dia depois deste caso. Então, só pra gente reforçar aqui, Alan de Oliveira foi condenado a 22 anos de reclusão e Ramon Lucas Lopes a 13 anos e 4 meses. Os jovens então foram condenados por matar a pedradas esse jovem Bruno Henrique, que era estudante aqui de Sorocaba, estudava engenharia florestal. Esse caso aconteceu em 2017 e o júri foi realizado hoje no Fórum de Votorantim. Os dois foram condenados então por homicídio. Nolan? Tá ótimo, Fernanda. Obrigado pelas suas informações. Excelente trabalho pra você. Boa noite.